O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossas almas, para que, pelo conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 47 a 54, Jesus faz severas advertências. Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. Jesus critica duramente os mestres da lei. Eles se levantam sepulcros para os profetas, tornando-se dissimuladores e coniventes com o martírio dos justos, operado por seus antepassados. Os antepassados tentaram silenciar a palavra de Deus com a morte dos profetas. Os mestres da lei, aliados aos fariseus, calam a palavra de Deus, tomando para si a chave do conhecimento autêntico da vontade de Deus, deturpando sua lei com prescrições legalistas. Tomar a chave significa falsear o conhecimento de que Deus é amor e misericordioso manifestado em Jesus. Assim, eles não entram no conhecimento de Deus, pois anunciam um Deus sem misericórdia. Neste mês missionário, estejamos atentos para que manifestemos ao mundo tão combalido por enfermidades e guerras, o rosto da misericórdia divina. Há tantos líderes sendo mortos por pessoas estúpidas que invadem as reservas indígenas e parece ser normal. Assim, é a falta de fé e compromisso cidadão e cristão nos nossos dias. Rezemos pelos doentes, pelos marginalizados, por aquelas pessoas que vivem nos leitos com muita dor. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos conceda paz e saúde em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.